Música 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 Pronto, nós vamos agora. Liga os faróis aí, vai no escuro Liga o Night Vision Porque aqui se os caras te ver com o farol ligado é de novo A gente vai agora pra... Castle Castle né, beleza Opa Música Eita, eita Música 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 Exército Brasileiro Tocando terror Só eu que to me lascando Música Música Só eu que me ferro Por que? Pelo menos de médico eu to sendo um bom médico Música Música Cadê o caminhão, ta na bota aí? Tá, beleza O caminhãozinho vem que vem lá atrás Pega essa rua aqui ó Pega essa rua aqui ó Música Quase bate na bota Nossa, é muita pedra aqui Nossa o caminhão passou direto Música Como é que eu acertei justamente a pedra velho? É subindo? É, não vai muito já ta em cima viu Já ta bem em cima do alco Já estamos pertinho aqui dele 341 metros Estamos quase na área 38 metros Para aqui Para aqui Cara, que partida que foi aquela Meu carinha quase perdeu o pescoço Ó, tá vendo lá na frente Jeep já Pegar a mira laser Não, não tinha assim É, primeira aqui Oi? Primeira laser É Aqui vai ser foda, hein? Beleza, vai todo mundo junto, agrupado? Juntos, agrupado? É, vamos agrupado até lá na frente A gente se posiciona direitinho Ó, carro na rua aí Se esconde, se esconde Deita, deita, deita Ah, é civil essa porra Tapia, passou a milhão Tapia, passou a milhão Isso aí das ruas, né, mano? Ó, já estou vendo Jeep lá em cima, mano Deixa eu pegar o binóculo aqui, peraí É, Jeep armado, hein? Ponto 50 É mesmo? É que eu não lembro com que marca Será que eu consigo acertar com a bazuca daqui? Rapaz Quanto longe, hein? Melhor nós chegar lá perto da mãe Acho que dá, hein? É, o foda é que se eu errar vou alertar eles É, então Chegar mais em cima Chegar mais em cima dele Vamos Puto, foda que aqui ele vai ficar na negativa É... É... Aqui dá pra acertar Aqui é no rumo da casinha É, daqui dá pra acertar Tem um ki aí já, então Fica de tocaia Que ele vai descer pra cá Se eu não destruir Ele descer é onde vocês destroem Vocês tem a bazuca aí também, não tem? Tem Tem É o 4, ela? É o 4, ela? É o 3 É o 3, né? Beleza, peguei já Caralho, maluco Um tiro efetivo, velho Nossa, boa One shot, one kill, maluco A minhas munição de AT acabou Ficou lá no G Agora vai alertar todos eles, beleza? Cuidado Beleza É... É... Por onde nós vai? Você acha melhor, né? Você acha melhor, né? Mano, vamos cortar pela mata aqui, ó Isso aí que eu ia falar Essa mata aqui, ó É melhor, né? Melhor, né? Vai, avança um, o outro fica de cobertura, velho Tô indo Tô indo Avança um por meio Vou ficar aqui na pedra Vou ficar aqui na pedra É, mano Pode vir Chegando Ó, veículo na reta aí Deita Deita, deita, deita Tá na rua? Tá na rua Acabou de passar É um quadriciclo Eu acho que é inimigo Porque tava de boina É civil Civil Beleza Mata aqui é grande Mata aqui é grande Pode ir, Tinikus Vai, vai Avança Foda que a gente só invade de noite, já reparou? É, então É, então Ó, ó, ó Carro passando a rua aí Cuidado Pode ser carro civil Quando é carro assim Você esbeita na grama Pra se esconder Beleza Porque se for carro rebelde Ele vai ver Se você estiver de pé Ó, vamos entrar na... Ó, aperta o Ctrl Do lado direito E o M Que aí você abre o GPS Ctrl N? Ctrl N? Ctrl M Ah, tô vendo uma marcação ali Tô vendo uma marcação ali Abri o GPS com a telinha? Abri Abri Beleza Vamos entrar na zona vermelha ali Que é território deles, hein Beleza Aqui, pelo menos, é combate Como se fosse urbano Que é construção É uns castelos Que tem aqui É, então O duro é quando é... É, o duro é quando é... Ó Contato Contato Do lado esquerdo Do lado esquerdo Civil, civil Civil, civil Civil ali Civil, civil ali É que meu jogo Ele marcou como infantaria Esse maluco Meu também Peraí Pegar ou puxar o binóculos Caralho Caralho, nunca mais acerto Um tiro desse, velho Sorte que eu gravei Olha lá no morro Lá embaixo Lá Tava lá naquele morro Foi mesmo Foi lá embaixo Entra lá embaixo Cortar pra cá, ó Tentar entrar por aqui Ah, não, é por aí mesmo Por aí mesmo, por aí mesmo Aqui dá pra subir Nas trevas Por aqui Tô vendo que eu me lasquei Olha onde eu tô aqui embaixo Ah, peraí É lá embaixo mesmo Não é aqui não Não é aqui em cima não É aqui, ó Tem uma subidinha aqui, ó Geralmente tem cara aqui Seis joga em primeira pessoa Terceira Ah, tem vez que eu jogo em primeira Tem vez que eu jogo em terceira Ah, a gente já fez a vitória 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 Não solta um prontinho Então vamos ver Acho que ela matou Porta, porta Abre aí Abre aí Abre aí Tá com a vitória Limpo Vai perder a mão Vai perder a mão Pensa, Luan Pensa Limpo Não, não vai Fazer nada Só arrasta um pedaço A gente coloca depois É pra lá mesmo Vou pinar Ó, é lá embaixo Lá, Renan Ó daqui, ó Puxa o binóculo Puxa o binóculo Ah não, mas lá já é outro mapa É outra área É outra lá É outra lá É É, tem umas Ó lá os caras armados lá Tem dois, três Três Tão vindo Seiscentos metros Não é muito longe não É, lá é onde a gente vai Depois daqui É que se a gente atirar neles aqui agora Eles vão vim pra cá É, eles vão vim pra cá É, eles vão vim pra cá Os caras daqui Com os de lá Com os caras de lá Vamo lá Tem uma marcação no mapa aqui de inimigo Bem aqui atrás 140 metros Eu tô sempre Adorei esse vídeo, gente Eu tô de falo agora Se eu não me engano Lá naquela cidade vai ter blindado Ah certeza, você viu? Os caras já tá loucos no armário Os caras já tá loucos no armário Ai, falei que eles estavam por aqui Sai, 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 sai Se abriga dentro da casa Eles tão ali embaixo, ali O Bruno já tá aqui, ó Ó, tira Nas costas Ai, 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 ai Vai, 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 vai Fecha a porta Entrou todo mundo? Entrou todo mundo? Ih, caramba, eu tô sem munição, velho Munição de quê? De falo? É Pô, pega aí, eu vou te passar um Tô puxando aí Ah, mano, não acredito que meu jogo tinha dado erro Bem na hora do tiroteio, velho Aí é zip, hein Tem cara ainda, né, inimigo? Eu tô vendo no mapa Não, os inimigos tá na outra cidade Na outra, né Daqui nós limpamos Agora nós vai descer pra lá Agora nós vai descer pra lá Olha o seu examinamento Confiscar um veículo de civil Vem um veículo de civil aí Bora galera Bora Eu e o Renan tá lá indo De boa O Bruno é o Rodinha Vai, quem vai dirigir o caminho? Eita Dirige aí, Bruno Olha o tiro Olha o tiro Eita, tem cara aqui ainda em castor Para, 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 para Nas costas, nas costas Ali na frente Não, não faz isso não Para o caminhão Para o caminhão, para o caminhão Falei que eles avançam pra cá? Nossa, a porra com silenciador É tão feio o barulho Você viu correndo lá na frente Tem dois, hein Tem dois, hein Ah, eles correram pra rua Ah Vou usar o guard-rail aqui Olha, eles tão correndo Tão recuando Atirou e correu Atirou e correu É Pula o guard-rail aqui Pera aí Que eles não tão muito longe não Deixa eu ir com isso aí Falei? Baixão Ali, ali, ó Faz o seguinte Usar o caminhão de parede Não vai ter que ir de cobaia, velho Aqui, aqui, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo O que é que ele vai ter que ir de cobaia? Não vai ter que ir de cobaia, né? Matei, 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 matei Matei, 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 matei Matei, 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 matei Tá Nossa, tomei na frente do caminhão Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo, na pedra Deixa eu reviver Deixa eu reviver Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cê tá na frente do caminhão, Renan? Tá na frente do caminhão, Renan? Tô aqui do lado direito do caminhão Da frente Beleza Reviveu Cuidado que eu tomei o tiro aí, velho Vai, vai, vai Acho que a minha câmera vai bugar Meu cara tá, tipo, todo torto Parece que tá com a coluna quebrada, tá de boa Bugou? Bugou? Não, tá de boa O cara tá ali Deixa que alguém me trate aqui, velho Tem três cara Tem um na esquerda aí de vocês Tem dois aqui de frente com o caminhão É que eu não vi o cara ainda Fica parado Fica parado Deu certo? Deu certo Levei um Vixe, velho Fudeu Cadê? 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 Falei que ia ter blindado? Warrap Mrap, velho Tá vindo pela mata pra cá, hein Cuidado Traçante Traçante O negócio é tentar ver eles Eles estão vindo pela mata, velho Estão? Estão vindo aqui por baixo 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 Cadê o blindado? Eu achei que era o blindado lá em baixo Mas eu acho que não é Ah, estou vendo lá em baixo Acabei de ver o blindado Ai e aí Lá em baixo Não é Não é Não é Tem mais? Tem uns três aí embaixo, não tem? Tem mais um, ó. Fuzileiro na direita. Tá bem pra cá, ó. Deixa eu ver. É. As partes mais difíceis de Tomás, a missão mais difícil, é as bases aéreas, que tem os helicópteros. E as bases militar, que tem os tanques de guerra. Essas cidades assim, dá de boa. Pega o fuzileiro, pega o fuzileiro. Tô vendo os traçante passando ali embaixo. Esse cara tava tirando e meia, tava rodeando. Cadê esse fuzileiro aqui? Ah, ele tá correndo, ele tá correndo. Ó, tá descendo pra mata aqui, velho. Ah, visual, visual. Tira o fuzileiro. Tira o fuzileiro. Peraí que eu tô chegando aí. Não, não, já. Tô aqui, renasci já. Ah, deu respaldo? Tô aqui no caminhão, tô aqui no caminhão. Traz o caminhão mais pra frente, então, na rua, seguindo a rua. Tá. A gente tá descendo já. Debaixo de tiro nós estamos. Tô no caminhão mas. Ah, porra, o Streetman. Peraí que ele fez um só um só um só um só um só um só. Matei. Pega ele. Pegou ele? Peguei. Ah, moleque, isso daqui eu matei legal, hein? Os tiros dele estavam passando em cima da minha cabeça. Outro? É civil, civil. Lá na cidade, lá. É... Reviveu o Bruno aí? É, ele já deu respawn no caminhão. Vem pra cá, aí ele pega o caminhão e busca a gente aqui, na estrada. É, eu tô querendo descer lá embaixo pra gente... contato desconhecido aí. Não, a gente vai ter que descer pra cidade lá mesmo. Eita, eita, tiro, tiro, tiro. É que a estrada é por aqui, cara. Viu o traçante aí cortando? Quase me acertou. É sniper, hein? Pela distância é sniper. É, porque não apareceu nada. Não apareceu nada. Ah, lá em cima, lá, ó. Dá uma bilopada lá, ó. Lá em cima, ó, ó. Quer ver? Tô mal. Ah, valeu. Tá, 600 metros. 600 metros. Lá, do lado da casinha lá, ajoelhado, tá vendo? Não, deixa eu ver. Achou ele lá? Já não. Já não. Deixa eu ver, meu irmão, ele dá onde veio a minha tira. Deixa eu ver quantos graus, pera aí. Eita bexiga. Ah, vi. Ah, vi. Viu? Vi. Vamo aí, vamo entrar no caminhão e já descer lá pra aquela porra. Vamo. O usuário se juntou seu canal. Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Oh, cadê o... O Bruno tá perdido, ele passou direto pela gente. Cadê vocês? Vira, meu. Tô aqui. Pra trás, Bruno. Onde você tá? Onde você vai, velho? Não é? Pra cá não? Vira pra direita. Direita. Direita, é o outro lado. Olha lá o cara correndo. Direita. Vira mais pra direita. Eu também vou entrar. Vira pra direita, bro. Pra direita, pra direita. Ae, vai reto. Espanta ele, Renan. Sai reto aí. Tá indo lá naquela casa no teto quebrado. Caralho, Intinix. Essa eu vi, hein. Cê viu? Cê viu? Eu vi o traçante saindo daqui e chegando lá no cara. Ae, vem reto, Bruno. Reto, reto, reto. Ae, pega pra direita. Ae. Busquei o cara daqui, véi. Pô, meu Deus do céu. Fui me curar. Bora. Peraí, o meu carinha inventou de se curar aqui, ó. Ah, é que cê tá ferido. É que tem que dar uma atropeladinha. Não, não é igual a isso daqui não. Se atropelar aqui mata, véi. Aí, beleza. É só seguir essa rua aí. Ó, Renan é bem suave, deigado. É foda, né? Vou colocar assim e passa pra lá depois. Ó, para, é, para mais pra baixo aqui. Para aqui, ó, nessa furcação aqui. Aí, tem cara armado ali. Tem, tem. Tá bem aqui entre a pedra. É... 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 Bom, tem. Tem que agora eu tenho. Agora eu tenho. Eu falei de você naquela... Eu destruí... Eu destruí o... Eu destruí o veículo daqui não? Não, né? Eu acho que não. Eu destruí... Foi lá de cima, né? Deixa eu ver se eu tenho munição naquela porra. Tem uma bala só, véi. Nossa, vai ter nego pra caralho aqui, véi. Se bem que não. Acho que teve alguns que desceu pra lá e nós matamos. É... 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 É, ó. Tá caindo já o marcador. É, se bem que nós matamos alguns, mas não foi muito não. Olha o tantinho que recuou o vermelho só. Nossa... Nós não tem muito... Tem bastante medkit aí. Tem bastante medkit aí. Tá, eu tenho, eu tenho. Ah, beleza. É, pouquinho tempo que nós jogou, já se adaptamos ao jogo. Adaptamos ao jogo. É. O carinha que eu busquei, eu derrubei ele daqui, né? Ele tá... Se viu. Isso aí. Ele tava aqui. Opa, opa. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Cara ali, ó. O cara me viu e correu, véi. Só que ele não tava armado. Tem lá e você viu, cof. Eita! Eita porra! Corre! Corre! De onde veio? Porra! De onde veio isso? Onde está esse BTR? Ah! Tem cara entocado lá! Tem cara entocado! Vou tentar pular esse muro! Achei! 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 Achei o cara! Matei! 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 Matei o cara! Tem mais! Tem uns 3 cara aparecendo pra mim no mapa! Ali! Ali! Achei! 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 O outro! Está aqui nas costas! Isso aí é blindado velho! Isso aí é blindado! Tem um dentro da casinha ali! Tem um dentro da casinha ali! Pensa velho do céu! Não tem visual daqui não! Tem um aí dentro dessa casinha aí do muro quebrado! Matei! Matei! Ixi! Morri velho! Morri! Do lado da casinha onde eu estou aqui? Na frente! De frente! Ela está na curvinha aí! Uma casinha quebrada! Não está recuperando! Vou pular a janela aqui da casa! Ah! Ele não pula essa porra! Muito alto! Valeu! 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 Vou atravessar a rua aí! Na cover! Ai! Ai! Tira! 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 E aí! Onde está esse puto? Certeza que é aquele ali! Você viu ele ali, Renan? Eu não vi ainda! Tava ali ó! Tava ali ó! Pera aí! Pera aí! Tem um cara aí dentro mesmo! No meu mapa está aparecendo! Ó! Ó o cara aí ó! O cara está aí hein! Ah! Lá em cima! Segundo o cara! Ó! Matei! 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 Tem mais um! Tem dois no mapa! Matei! Tá dentro da casa! Tá dentro dessa casa aqui ó! De Tijolinho! Ai! 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 Vocês acharam mais ou menos? Volta, volta Tô voltando aí Peguei, peguei Pegou? Peguei Beleza Mas tem mais cara na rua aí atrás Ó, sempre olha no mapa, gente Tá vendo no GPS onde tem essas exclamação aí? Aqui onde estava o safado Esse cara tá com armamento privado Carro civil, carro civil que tá passando Ah, tomei Blindado aí na frente Ah não, o cara tá dentro da casa Saiu de dentro da casa Boa Boa Eu nem vi o cara, mano É, eles tão escondidos aí dentro Das casas Só tomei o tiro Espera aí Espera aí E aí E aí E aí E aí E aí Mesmo assim Ainda tem veículo blindado por aqui Aqueles tiros não foi de arma normal Não, foi tiro forte Tô vendo um quadriciclo Um quadriciclo É É É É Tá vendo onde tem as marcas aí É É É Tem um engenheiro aqui dentro da casa Que Que É Olha 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 A Apaixonada Eu conto tudo pra você nesse vídeo Tá bom? Tá fácil Gente Além do sofrá Sofá, buraco A gente também faz uma procura na internet Pra que você Me ajude Rápido, por exemplo, esse vídeo Sem visual aí, ninguém Ai, o cara aqui, o cara aqui O cara tava no segundo andar Ah, o Bruno já pegou o quadricito Bora aí, Bruno Cadê o outro? Tô descendo, tô descendo a pé Porque o blindado tá por aqui, velho Tem mais um aqui Caralho, tinha que entrar Mais um cara, velho, pra dar suporte aéreo Ia dois no helicóptero e dois por terra Ó, tem cara aqui na rua Tá, morri pro cara Também? O cara é sniper? Não, antes que você morreu Tá na rua, cara, hein? O cara tá na rua É, tem cara na rua, pô Opa 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 Opa, cadê o cara? Cadê o cara? Tem um cara aqui na rua A gente deve estar aqui em baixo Ah eles estão todos lá em baixo Tá não tá? Tá não tá? Tá na rua de baixo lá ó Tá com o GPS aberto? Tô Tô Vou marcar, vou fazer uma marcação aqui onde tá Faz aí Tá aí onde eu marquei a bandeirinha aí Lá onde eu morro Não tenho visual por causa dos mar Tem cara aqui em baixo, tem cara ainda dentro Olha o caminhão sendo recebido a tiro Acho que tem cara aqui em baixo na mata aqui também Eita Eita Não tô nem vendo Também não tô nem vendo Eita Olha o policial aqui ó Manda o policial ajudar a gente Nossa velho Ah o cara tá ali em cima ali ó Ali ó Ali ó Ah onde tá velho? Eu não achei os caras aí Ali em cima ali ó Em cima ali ó A gente tá atirando ó Ah eu acabei de descer daqui velho Puta que pariu Eu tava bem do lado procurando Peraí peraí Que isso aí Bob? Estou tomando um tiro, mas eu não estou nem vendo da onde está a tirando Enemies! 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 Estou tomando um tiro aqui que eu não estou nem vendo da onde Eu não consegui achar os caras ali em cima ainda Os caras estão tudo aqui em cima, cara Você não viu, hein? Ó, o batom ali, ó Também o mapa Ah, já sei onde está o atirador O capturado aqui apareceu a bandeira Será que se entregaram? Não, eu matei um, aí eles se entregaram Está aqui em cima aqui, ó Matei outro, já Está lá em cima Quanto é que miss Está aqui o safado que você matou Eu estava aqui, mano, na hora que eu morri, ó Estava no final do murinho ali, procurando onde estavam os tiros Tem um engenheiro lá em cima Tem um engenheiro lá em cima Vou pegar esse carro de civil aqui para ir lá em cima, espera aí Tem algum deles que você entregou? Entregou? É, eu acho que sim Tem um engenheiro lá em cima O carro está quebrado, é? Deixa eu me curar aqui Beleza, então a missão da... Como que é o nome dessa cidade? É... Over... Over... Foi mal, Bruno A hora que eu fui da ré, mano A missão de Overcastro foi... Foi concluída Foi concluída Beleza É...